Mano, me lascando. E agora? Não, e agora... Não tem o que fazer, né? Só tá descendo mais pra baixo, só, Thiago. Rapaz do céu! Thiago, tá andando de lado a camioneta. Então, mas e agora? Oh! Oh! Tá de lado, tá andando de lado a camioneta. Thiago, e ali? Ali é uma... Ixi! Eu não sei. Olha ali pra cima aqui que nós já prontamos. Oh! Galera, nós tava lá em cima. Oh! A camioneta veio descendo de lado, ó. Fez aquilo ali, veio pra cá e agora estamos aqui, ó. Oh, Thiago, acelera. Acelera, Thiago! Tá patinando, ó. E não sai de jeito nenhum. Daí, nós tá no meio do nada. Eu não sei o que fazer, tá? Já botamos no 4x4, já botamos no 2x4. É perigoso ela afundar ou não abaixar. Mas o que a gente não vai fazer, velho? Pera aí, velho. Eu vou... O que que eu vou... Não sei o que eu faço também. Galera, olha aqui, mano. Olha ali. Que merda, velho. Eu falei pra você entrar no meio da roça. Você falou caramba, filha da mãe. Vai pela estrada, Thiago. O cara... Filha da mãe mandou a gente entrar aqui, mano. Ô, e agora, velho? Se eu chacoalhar assim, se acelerar, será que vai? Ah, não vai, mano. Tá no 2x2 ou no 4x4? 4x2. Agora tá no... Ah, mano, que merda. Fecha... Mano, pode entrar aí. Ainda vai ter que ver o que faz aqui, velho. Que merda, velho. Não sei o que fazer, galera. Não sei o que fazer. Véi, não tem nada... Não existe a possibilidade de passar um carro aqui. Puta que pariu, cara. Puxa, Thiago. Eu acho que atolou de vez. Mas os caras falam que... Haylouks sai de qualquer lugar. Sai. Menos daqui. Qualquer lugar, menos daqui. Mano... Não acelera, não. Porque a cada vez se acelera, vai abaixando mais na terra. Mas o que ele vai fazer? Vamos encer um pau ali no pneu, pra jogar pedra... Pra ver se calça. Mano do céu. Cara, vamos descer. Vamos ver como que tá ali atrás. Tirar o tênis aqui, ó. Que é um brejo, velho. Eu acho que é uma mina aqui, Thiago. Não. Vai lá atrás e pega a minha bota. Tem que descer de bota aqui, filho. Segura aí que eu tô por dentro. Galera, do céu. Nós se lascou bonito, mano. Que merda, velho. Que merda, mano. Eita porra. Ah, vai cortar o banco. Ah, velho. Ah, velho, velho. Sabe quando você fala assim... Tem dia que você... Eu avisei. Você avisou o caramba. Eu vou te matar. O moleque... Filha da mãe, né? Falei, não vai, vai pelo caminho. Entra. Eu falei, não tem como virar. Nós tava lá em cima, ó. Lá naquele mato. Eu falei, não tem como virar. Vou ter que ir de ré. Não, joga aqui na... Na... Na plantação aqui, ó. É, não tem nada plantado, né? Já tá colhido. Joga aqui na plantação que dá certo. Olha aí, mano. Olha a grameira que a produtora... Só vem deslizando. Que brejo da feira. Só vem deslizando, de lado. Só vem de lado. Agora ele tá fazendo drift. Agora você vai ter que se virar. Vai andar uns 70km pra arrumar algum trator. Acho que nem trator puxa aqui, já. Como que a gente vai fazer? Perdeu o carro, então? Deixa o carro... Espera secar tudo. Meu Deus do céu. É um brejo do cacete aqui, ó. Eu achei que pra baixo já tá mais seco. Não, tem água ali, ó. É um brejo, velho. Vamos ver o que a gente vai fazer. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Vai, pisa, pisa. Pisa. Vai, 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 vai. Olha o rastro que tá deixando. Pisa, pisa, pisa. Se parar agora, lascou. Tá indo de lado a camaneta, ó. Pisa, 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 pisa. Saímos, saímos, saímos. Ah, meu Deus do céu. Ficou no buraco. Mano do céu. E agora? Tá vindo bem, velho. Por que você pode parar? Não parou. Ela caiu aqui, velho. Não, foi você que errou aí, certeza. Que foi, caralho. Olha aqui, o rastro. Jesus do céu. Olha, patinando as quatro, ó. As quatro. E os pneus é novo ainda. Aqui é um trecho lascado. Vê se por lá tem saída. Tem, tem saída sim. Saída daqui é só no guincho. Apesar que aqui tá seco, ó. Aqui tá seco. Tem? Véi, dá pra gente sair aqui, ó. É, mas o problema é subir. Tem que ser na descida. Não, mas aqui tá seco, ó. Se eu conseguir vir até aqui, sai. Vai, isso! Aí, agora tá seco aqui. Será, meu Deus do céu? Não falei segredo Você ia seguir, velho Viado, eu fiquei com medo, tá? Olha o rastro que você plantou lá Fiquei com medo, de verdade Agora fodeu, porque nós estamos num buraco Do caramba Não tem ninguém Se nós não conseguimos sair daqui, eu ia ter que ir embora a perna Mano, eu ia ter que fazer umas orações ali dentro da casa E falar, vai, ajuda Daqui até na beira da estrada, eu ia gravar uma semana de vídeo Então, onde que é? Mando do céu Mas falei pra você, rapaz, Hilux não fica Hilux sai, rapaz Hilux é Hilux E os pneus é novo ainda, velho Pneu novo, no 4x4 é bicho patinando Mas é que ali é No blocante ainda, tá? Foi no blocante, filho Você estava no blocante? Estava Sim, hein? O bagulho, enfim, não ia Teve uma hora que caiu lá Eu falei, agora não tem o que fazer Mas é que ali, Thiago, ali é pro lama, velho Não é nem barra, é lama Que pelo jeito é uma nascente, Thiago Ó, ali, ó Começa ali, ó Ali já tem água Desce lá pra baixo E nós caiu bem no poço da água lá Mano, depois até as botas, filho Que eu achou ali Porque, velho do céu Negócio é feio Que merda, mano Ô, mas deu certo, hein, mano Obrigado, papai Cara, ainda bem que não tinha nada plantado na roça do cara ali Senão a gente tinha acabado com tudo Não, a gente tinha acabado com tudo Ia ter colhido ali um alqueiro dele Se eu falar pra você Se tiver... Ó, o tempo tá esquisito Se tiver chovendo Não saía Nós tava perdido Chovendo, não saía Nós ia ter que dormir dentro do carro Posar dentro do carro Uma semana Não pega a torre aqui Nós tava lascado Eu ia ter que caçar no meio do mato pra comer Você curtiu? Ah, foi massa, velho Foi massa porque nós saímos agora Eu tava batendo Não, eu tava ficando chorando ali Quer fazer o quê, mano? Não tem água Não tem... Água tem, mas não ia beber como? Nós tava lascado Nós ia ter que virar índio No meio daquele mato ali Caçar bicho Chupar sangue Castar galinha Mano, graças a Deus Deu certo Agora a gente dá risada Mas na hora Eu passei um... Mas é adrenalina É adrenalina É isso aí, filho Aqui é Equipe Furacão Tá no nome, filho, né? Mas não tem dessa Nós reviram E sai Vem que nós tínhamos que varar esse mato aí Que a Hilux Nós íamos varar É isso aí Galera, fortalece no like Vocês sabem Nós gravamos tudo pra vocês Um vídeo aleatório Que a gente começou a gravar do nada Nós se ferrou Vamos mostrar pro povo A nossa aventura, filho Não é, ué? Bora Aventura Não ia aguardar a sua falta Não, vocês estão junto com nós E é isso aí, galera Desce o dedo no like Se inscreve no canal Se você não for inscrito